Gurizada, o negócio é o seguinte, uma vitória épica do Internacional na noite desta terça-feira no estádio Beira Rio, de virada, impondo 4x1 no colo-colo e garantindo passagem às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Inter havia perdido na semana passada o jogo de ida por 2x0 e começou perdendo no Beira Rio, diante de quase 50 mil colorados. O time teve maturidade, qualidade e envergadura para virar o jogo, construir a goleada de 4x1 e garantir classificação à próxima etapa. Aquelas vitórias que encorpam o time e dão cara de um time que tem coragem para chegar à disputa do título. Neste vídeo a gente analisa a vitória de virada do Internacional 4x1, a classificação e suas consequências saudáveis e positivas no estádio Beira Rio. O vídeo tem a força da Golden Token Brasil, que é a empresa que te proporciona investimento em pedras preciosas, especialmente em minérios, a partir de R$ 700, com ganhos mensais de 4%. Chega na Golden Token Brasil, eu já coloquei todas as informações e links na descrição deste meu vídeo e diz que tu viu aqui, no canal do Meneghete, que tu vai ter premiação. Camisa oficial do Inter, camisa oficial do Grêmio, iPhones, mini barra de ouro. A Golden Token Brasil está te esperando para dar rentabilidade ao teu investimento. É o Roda Vinheta e em seguida a gente fala de Inter 4, Colo Colo 1. Impressionante, espetacular, uma jornada que entra para a história do estádio Beira Rio, também pelo contexto, mas muito pela atuação da equipe de Mano Menezes. O contexto, o Inter perdeu o primeiro jogo por 2x0 e a 15 minutos sofre um pênalti e vê o Colo Colo sair na frente, aumentando a vantagem para três gols. Mesmo assim, a equipe de Mano Menezes teve inteligência emocional, maturidade, envergadura e resiliência e construiu a goleada. Mano armou o time dentro do esperado. Os quatro homens lá atrás, Moisés eventualmente como terceiro zagueiro, para que Bustos se liberasse ofensivamente. Gabriel, cão de guarda, primeiro volante. Depena um pouco mais aberto pela esquerda. O Inter ainda não tem Wanderson. Edenilson na triangulação pela direita, com jogadas com Pedro Henrique e com Bustos. Allan Patrick, desta vez não como falso atacante, como um homem que entrava por trás do alemão, como um armador do time. O Pedro Henrique bem aberto na lá direita. E entre os zagueiros chilenos, um valente alemão brigando por toda a bola. O Inter não conseguiu exercer um sufoco, uma pressão nos chilenos nos minutos iniciais, porque a equipe chilena encaixou a marcação. E, aliás, não fez um ferrolho como era esperado. Fez uma marcação na intermediária ofensiva, dificultando a saíla de bola colorada. O Inter abusou no primeiro tempo dos passes longos para o alemão, que eventualmente conseguia brigar e fazer o pivô. Mas era mais difícil. Quando o Inter saía jogando, ou pela direita, nessa triangulação, Pedro Henrique e Edenilson Bustos, ou pela esquerda, com o Depena, eventualmente Allan Patrick e uma grande atuação de Moisés, o Inter levava mais susto. O gol do Colo Colo, a 15 minutos, ele conta com uma precipitação do goleiro Daniel, embora, na minha opinião, o pênalti tenha sido mal marcado, mal sinalizado. A Duarte marcou pênalti, o VAR referendou, o Daniel acho que foi precipitado, uma bola que estava escapando pela linha de fundo, em que ele disputa com o atacante do Colo Colo, que cava a penalidade, colocando o seu pé no joelho do goleiro colorado. Foi mal o Daniel no lance, ainda que eu acho que ele deu chance para o azar. Pênalti convertido, a 15 minutos, pelo Costa, bola embaixo do Daniel, o estádio Beira Rio silenciou e um ambiente de pavor começou a imperar. Tanto é que o Daniel foi vaiado nos 20 minutos seguintes. Bola recuada para ele, bola que ele pegava, vaia e vaia intensa. A 20 minutos, o primeiro lance de perigo do Internacional, um chute do Depena, em que o goleiro do Colo Colo, o Coates, defendeu, aliás, muito bem. A 28, o Internacional quase empurrou a bola para dentro do gol do Colo Colo, numa jogada em que o Alan Patrick carrega, aproveitando o rebote, chuta cruzado e faz um a um. A 33, Edenilson marca o segundo gol com muita precisão em jogada, que teve participação importante do cruzamento de Moisés. A 37, o Alan Patrick se ressente, mais uma vez desconforto muscular, entra o Tyson, que entrou muito bem. Mas o primeiro tempo termina assim, com 2 a 1. O Manu tira o Vitão no intervalo da partida, talvez pelo cartão amarelo, coloca o Rodrigo Moledo, que entra muito bem no jogo. A 3 minutos, o Pedro Henrique quase marca num chute da entrada da área, acordando o estádio Beira Rio, chamando o torcedor para empurrar o time. Um ambiente favorável. E a 16 minutos, num lance do mais puro oportunismo, o alemão foi premiado. Um escanteio em que o Edenilson bate a bola muito fechada, o alemão toma a frente do seu marcador, puro oportunismo, pura força física. A bola resvala no alemão, entra no gol e ali o Internacional relaxa na partida. Faz o 3 a 1, igualando as forças, 3 a 3 na combinação de resultados, o jogo iria para uma decisão nos pênaltis. Mas o Inter era superior em campo. O Inter era mais time que este Colo Colo. O Tyson fazendo o partidaço. O Moisés bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Colo Colo tem uma chance, numa cabeçada em que o Daniel fez uma grande defesa, mas que o seu atacante estava em impedimento. O alemão se ressentiu de cansaço muscular, foi substituído pelo David a 23. O ataque do Internacional perdeu força, não qualidade. O David não entrou ligado na partida. E a 30 minutos, mais um lance capital. Uma escapada do Pedro Henrique, num passe do lateral Fabrício Bustos. E ele tem velocidade, tem força e tem a coragem para definir o lance, marcando o quarto gol. O gol do Alívio, Internacional 4 a 1. E aí o Inter criou outras chances com o Tyson, com o Maurício e a principal delas com o Edenilson e poderia ter ampliado para 5 a 1. Uma vitória emblemática esta do Internacional. Uma vitória que encorpa o time, como se diz no jargão popular. Que dá envergadura e que dá tamanho a esta equipe de Mano Menezes. O Inter agora, na próxima fase, vai encarar o vencedor do confronto entre Melgar, do Peru, e Deportivo Cali, da Colômbia. Jogos marcados pela Comebol para os dias 3 e 10 de agosto. As datas ainda podem ser alteradas. Vamos para a cotação? Daniel. Uma defesa num lance que era irregular. Algumas intervenções onde mostrou segurança. Penso que foi precipitado no lance do pênalti. O jogador do Colo-Colo estava saindo pela linha de fundo com a bola, já sem ângulo. Ele se atira aos seus pés. Na minha opinião, não comete a penalidade, mas corre o risco. E na malandragem, o jogador do Colo-Colo cavou o pênalti. Nota 4 para o Daniel. Uma falha num lance capital. Bustos, nota 6. Vitão, deu o passe para o quarto gol, mas não fez uma partida brilhante. Vitão, nota 6. Foi substituído no intervalo. Mercado, brilhante. Atuação de gala do Argentino Mercado, nota 9. Moisés, muito bem na partida, nota 8. Gabriel também, 8. No finalzinho do jogo já estava cansado. Jogou muito no sacrifício, quase que como volante único, porque o Depena se liberou especialmente no primeiro tempo pela esquerda. Gabriel, nota 8. Depena, 7. Alguns passos errados, mas uma boa partida. Edenilson, partidaça de Edenilson. Jogou demais. Jogou muito. Fez um gol fundamental e participação em outros lances importantes. Marcou, atacou, tabelou, criou. Correu demais o Edenilson, nota 9. Alain Patrick. Melhorou a partir do gol. Parece que ele acordou que teria responsabilidade de decidir o jogo. Melhorou a partir do gol do Colo Colo. Mas acabou substituído aos 37. Nota 7 para o Alain Patrick. Pedro Henrique. Muita luta, muito esforço, sobrecarregado, muita bola que ele recebeu pelo lado. Nem sempre teve sucesso, mas muito participativo na partida. Nota 8. Alemão. Uma grande partida. O Inter abusou um pouco da bola longa para o Alemão, mas fez o pivô muito bem. Tentou prender, tentou segurar e foi premiado com um gol de puro oportunismo de centroavante. De camisa 9. Nota 8 para o Alemão. Entraram o Kaique, entrou bem. A 37, segundo tempo. Nota 7. Moledo no intervalo. Grande partida do Moledo. Grande partida mesmo. Nota 8. Tyson a 37. Grande partida do Tyson. Cresceu no jogo. Ajudou o Internacional a construir a goleada. Nota 9. Maurício também entrou bem. Nota 7. David um pouco abaixo. David não entrou tão bem, nem na frente. Eventualmente, quando tentou auxiliar a defesa também, no finalzinho do jogo, ele toma a bola do marcador, entrega a bola para outro jogador do Chile. Nota 5 para o David. Para Mano Menezes, construtor desta goleada. Nota 9. Mano Menezes, que pegou o Internacional em dúvidas de classificação na primeira fase da Sul-Americana. Já coloca o time com envergadura, com força, com tamanho, nas quartas de final. Nota 9 para o técnico Mano Menezes. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Se gostarem dos meus vídeos, valendo o like, todo mundo aí. E agora a minha sugestão para quem quer investir grana. Está vendo que a poupança anda de lado? Está vendo que a Bolsa de Valores é uma montanha russa? Um perde, ganha, perde? A hora é de investir em pedras preciosas e em minérios com a Golden Token Brasil. Todas as informações na descrição deste meu vídeo. Chega na Golden Token Brasil e diz que chegou através do canal do Meneghete para tu ganhar prêmios, mini barra de ouro, iPhone, camisa do Inter, camisa do Grêmio. A Golden Token Brasil está te esperando. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.